Liberdade de opinião, começando na TV Rio Grande, após muitas pessoas, muitos espectadores pedirem a volta desse programa. Nós voltamos no mesmo formato, atendendo a pedido da população que nos acompanha. Edson Santos é o nosso entrevistado, onde nós comentaremos, onde ele vai comentar, eu vou fomentar esses comentários em relação à política municipal e também regional. Edson, muito obrigado por estar de volta, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é lotada, mas você viu também a importância, muitas pessoas também te pediram a volta desse programa, que você voltasse a participar com a gente. Como sempre, é um prazer. Vamos para mais uma temporada aí, e se Deus quiser, muitos episódios do Liberdade de Opinião, porque tem muita coisa para se comentar. Eduardo, nosso telespectador da TV Rio Grande, sejam bem-vindos. Obrigado, mais uma vez, por nos confiar. A importância de estar levando informação para a nossa sociedade, informação séria, para que as pessoas reflitam. Hoje nós vivemos num mundo, Eduardo, e que eu carrego muito comigo essa frase. Que o tempo pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. E isso é fato. Se você constrói coisas boas ao longo do tempo, você vai ter o melhor amigo. E se você vive da maldade, você vai ter um tempo cheio de espinhos. Então, com certeza, vamos participar novamente do Liberdade de Opinião, formatando aqui o que nós pensamos e acreditamos. Sim, nós justamente te convidamos, antes de falar o tema do programa de hoje, justamente por você participar ativamente da história política da nossa cidade, há muitos e muitos anos, desde lá da época do seu Ramiro, você está aí juntamente nos bastidores da política, sendo um jornalista, reportando. Então, você tem muita coisa que acrescentar. Edim, mais uma vez, muito obrigado. E eu já vou lançar o tema de hoje. O tema de hoje nós vamos comentar, você tem toda a liberdade de opinião, para expressar a sua opinião sobre o programa Morar Bem. O programa Morar Bem, o programa do prefeito Sérgio Koch, que tem aí colaborado intensamente, transformado a vida, na minha opinião, tem transformado a vida de muitas famílias fronteirenses, famílias carentes, que precisavam de uma casa. Eu ressalto a importância desse programa, e o que eu acho mais gratificante, é que a pessoa que recebe essa casa, ela não vai pagar nada. Ela recebeu aquela casa, ou seja, um bem que vai fazer para toda a vida dessa pessoa. E é por isso que eu já estou aqui, com a minha colinha, que eu preparei. Porque a gente tem que se preparar, e quando a gente vai entrevistar, conversar, bater um papo com uma pessoa inteligente igual você, a gente tem que se preparar, fazer uma colinha antes, para não falar besteira. Tem gente que não faz colinha, critica quem faz colinha, mas acaba falando besteira. Vamos lá. Como que esse programa Morar Bem tem beneficiado, na sua opinião, as pessoas de nossa cidade? Eduardo, primeiramente, parabéns, novamente, por vocês terem criado uma série, na verdade, sobre o programa Morar Bem, né? Voltar à casa dessas pessoas contempladas pelo governo de fronteira, e ver o que mudou na vida dela. Quando você fala do programa Morar Bem, essa é a minha opinião. vem à sua cabeça a palavra equidade. Ou seja, é um programa que faz justiça social. E, ao mesmo tempo, ela reverte em justiça econômica. Porque, a partir do momento que uma família que morava numa situação precária, deixa de pagar aluguel para ter sua casa própria, isso tem um grande impacto, não apenas social, econômico também. Então, essa é uma questão. Mas o sentimento do programa Morar Bem, ele é muito maior. Ele não apenas busca fazer justiça social e dar dignidade às famílias que são contempladas. Porque há dois pilares no programa. Um que é de reforma habitacional, e o outro que é de reconstrução. Ou seja, derruba uma casa que não tinha as mínimas condições de moradia, e reconstrói. E reconstrói uma boa casa. Então, a principal vertente deste programa é a forma que ele foi vislumbrado. O prefeito Sérgio Cocha, ele vislumbrou o programa habitacional em seus governos, não foi agora. Isso foi lá atrás, quando ele foi prefeito, pela primeira vez assumiu o comando da cidade, em 2005. Naquela época, ele já vislumbrava a importância de dar, dentro do teu governo, condições da pessoa ter uma moradia própria. Então, ele começou esse programa, na verdade, lá atrás. E como é que o Sérgio vislumbrou isso? Logo que ele assumiu o governo em 2005, ele efetivou um censo municipal que detectou, naquela época, se não me falha a memória, Eduardo, que havia em fronteira cerca de 800 a 900 famílias que pagavam o aluguel. Isso que pagavam o aluguel. Fora as pessoas que moravam em situação precária. Então, foi quando ele iniciou, em seu governo, o programa de moradia própria, e, no entanto, foram entregues várias casas da Coab, casas que ele reformou e reconstruiu naquele período, e ele retornou agora, com o mesmo sentimento de reformar e reconstruir, de fazer justiça à família, ao trabalhador, que não tem condições de melhorar a sua habitação e nem de comprar. Então, Edinho, me interrompendo, esses são os critérios para ser beneficiado nesse programa. A pessoa, ela realmente não tem que ter condições, ela não tem como ela reformar a casa dela, ela está vendo a situação que ela está, infelizmente é lamentável, mas tem ali a casinha. Então, esse é o critério, aquelas pessoas que não têm condições. Exatamente, Eduardo. O programa, como eu disse, a palavra é equidade, que é fazer justiça social, e você só se faz justiça social dando as pessoas que por décadas foram excluídas de programas sociais que estavam às margens da vulnerabilidade para dar a ela condições de ter a tua casa própria. Porque o trabalhador que ganha salário mínimo não vai ter condições de construir nem reformar a tua casa. Porque ele tem que pagar aluguel, ele tem que se alimentar, água, energia, enfim, salário mínimo não dá para isso. Nem com as despesas pessoais dessas famílias. Então, o programa Morar Bem tem esse sentimento, que é dar para quem realmente precisa de uma oportunidade de melhorar a tua vida, de ter uma vida não apenas habitacional boa, mas como econômica também. Porque a partir do momento que você ganha uma casa do programa Morar Bem, de forma justa, porque você realmente precisa, o teu salário mínimo vai render, vai aumentar o seu poder de compra. Então, é muito gratificante quando a gente participa da entrega dessas moradias, como você já presenciou, a emoção que é para essas famílias. Mudou completamente a vida dela, aquela moradia. Melhorou o poder de compra dela, ela passa a comprar mais alimento, ela tem uma folga maior no seu orçamento. Então, quando um político, Eduardo, põe o coração em suas ações, ocorre o que está ocorrendo com o programa Morar Bem, que não foi pensado agora, foi pensado lá atrás. Se todo prefeito que passou pela administração pública de fronteira, construísse duas, três, quatro casas, talvez hoje nós não teríamos mais esse problema. A demanda ainda é grande em fronteira. O prefeito Sérgio Costa não vai resolver todos esses problemas, mas ele deu o primeiro passo lá atrás. ninguém deu sequência. Vieram mais dois prefeitos depois dele e não deram sequência. Ele retornou e está dando sequência. Nós não podemos encarar o programa Morar Bem, sabe, vislumbrar isso como política. Não! não, não é fazer política, não. Ou melhor, Eduardo, é fazer política no pleno significado da palavra, né, que é dar ao cidadão o que é de direito dele. O Sérgio não está fazendo o favor, como eu já ouvi aí fora. Tá, mas quantos políticos neste país faz isso? Essa é a pergunta que eu faço. Realmente, ele não está fazendo o favor. Mas quantos políticos neste país criaram um programa como esse? Essa é a pergunta que eu deixo. Quantos? Ah, o dinheiro veio da onde? Eu ia entrar nesse assunto. Antes da gente entrar nesse assunto, da gente fazer essa mudança de assunto, eu tinha até separado aqui, é o seguinte, pra você ver o tanto que é impactante esse programa, que a gente emociona só de falar dele, Edson, imagina comigo uma família, um pai de família, uma mãe de família que mora numa situação precária e que vê aquela casa e que não sabe o que fazer com aquilo. Então a pessoa, ela já está sem esperança. Ela imagina que vai viver a vida toda naquela condição. Aí vem um programa desse e a pessoa não tem condições, é contemplada, agraciada com esse programa, a sensação que a pessoa tem quando chega na casa nova, uma condição de vida melhor pra ela, para os filhos, para a família, uma vida mais digna. Edson, isso impacta tanto a vida da pessoa, imagina que bonito e que gostoso que é a primeira noite que a pessoa dorme na casa nova, que vê as paredes todas pintadinhas. Isso é muito humano, isso é muito digno. Agora sim, eu gostaria de entrar com você no assunto financiamento de como que esse programa é financiado. Da onde vem o dinheiro? São recursos próprios? Inicialmente, o Sérgio começou esse programa com recursos da prefeitura. ainda não tinha o dinheiro de Brumadinho. Então, o programa Morar Bem ganhou mais expressão, foi mais fomentado a partir do momento que o município de fronteira recebeu do governo do estado um milhão e meio de recursos. esse dinheiro é referente à indenização que a Vale pagou para o estado de Minas em virtude daquela catástrofe que ocorreu em Brumadinho com o rompimento daquela barragem que ceifou a vida de quase 300 pessoas. A Vale teve que pagar quase 38 bilhões de reais para o estado. Parte desse recurso, se eu não me engano, Eduardo, se não me falhe a memória, um bilhão e meio foi rateado para 853 municípios de acordo com a sua população, tamanho, enfim, eles fizeram um cálculo e fronteira recebeu um milhão e meio. O dinheiro é recurso próprio da prefeitura. Por quê? Porque foi destinado para o município para o prefeito investir aonde ele quiser, não é uma receita vinculada. O que é receita vinculada? É quando você recebe um determinado orçamento, ou seja, do estado ou da união, mas que ele vem vinculado, ou seja, já direcionado. Por exemplo, é para gastar com asfalto, é para gastar com compra de equipamentos para a saúde. Ele já é direcionado quando é vinculado. E no caso de Bubadinho, não. O prefeito pode gastar aonde ele quiser. E o Sérgio escolheu fomentar o programa Morar Bem ainda mais, construindo, deixando esse dinheiro só para habitação, ou seja, dar as pessoas que mais precisam de atenção na questão moradia. Esse é o sentimento do governo. E volto a frisar, Eduardo, a perguntar, dos 853 municípios mineiros que receberam o recurso de Brumadinho, qual prefeito está construindo casa e dando para o povo sem pagar um centavo de prestação? Faz muito sentido o que você diz. A gente pode olhar aqui para as cidades mineiras da região. Apenas fronteira está com esse programa. Se fosse vinculado, a gente veria que todas as cidades estão entregando moradia. E nós vemos isso somente em fronteira. E é somente em fronteira que a gente vê essas entregas de casa sem que a pessoa receba junto um carnê. Que é o caso do Minha Casa Minha Vida, que é patrocinado pelo governo federal, em que os estados distribuem para os municípios. Também é proporcional isso, a quantidade de casa que se constrói, por exemplo, casas da Coab, que em Minas é Coab. Então, chega aqui, constrói a casa, é selecionada as pessoas que serão contempladas de acordo com a tua renda, nome limpo, etc. Mas ela vai ter que pagar por um determinado tempo as prestações dessa casa. O programa morar bem, não. Se o nome da pessoa está sujo ou não, não interessa para o governo. O que interessa é que ali há uma família na precariedade habitacional e que está sendo contemplada exatamente em virtude da situação que ela vive. E ela nunca mais vai precisar se preocupar em ter uma casa própria porque este governo pensou nela, achou que a sua situação realmente é merecedora de ser contemplada pelo programa. Edinho, nosso tempo já estourou, mas antes de finalizar, eu gostaria que você respondesse rapidamente com poucas palavras qual que é o impacto social que você vê que o programa morar bem impacta no município. Como eu disse agora há pouco, o programa morar bem não é só reverter a situação habitacional, a situação social habitacional. ela impacta na economia. Por exemplo, uma família que ganhou uma casa do programa morar bem que pagava aluguel não vai sobrar o dinheiro do aluguel para ela porque ela não vai precisar pagar mais aluguel. Então ela vai gastar esse dinheiro aonde? Ela vai comprar mais alimento, ela vai investir mais no seu bem-estar, vai poder comprar uma roupinha para o seu filho, tá? Então aumenta esse volume de forma economicamente no comércio da cidade. Tá? Tá? Por enquanto o programa ainda não atendeu ao volume de pessoas que precisam na cidade, como eu disse já anteriormente, mas é um início do ato. E se der em sequência, não é parar o programa, amanhã, lógico, o Sérgio está prefeito, amanhã ele não será mais, mas as próximas gerações de político têm que olhar para esse programa, não foi porque o Sérgio Cocha criou o programa, mas porque vai mudar a vida do cidadão fronteirense. Nós não podemos parar com ideias que fomentam o programa social, ideias como essa tem que prevalecer e nunca, nunca parar. Todo homem público que Deus o abençoar e colocá-lo para administrar a fronteira, ele tem que fomentar cada vez mais esse programa. Que somente através desse programa, pessoas vão poder continuar sonhando e ter esperança de uma vida melhor, Eduardo. Eu te agradeço imensamente, já voltamos com tudo para o Liberdade de Opinião, que programa bonito, Edson, nós voltaremos na semana que vem, sexta-feira à noite, aqui na TV Rio Grande, com mais um Liberdade de Opinião. Obrigado, Eduardo, obrigado a você que teve a paciência de nos assistir até agora, tenho a certeza de que o que nós queremos é levar para você coisa boa, é mostrar que fronteira é uma cidade grande e que podemos avançar muito mais. Até uma boa noite. tchau, tchau. Tchau, tchau.